Agora meio dia e três minutos, pode entrar aqui seu Edmundo, vou entrevistar o seu Edmundo Franco, ele é gerente do centro de treinamento do SEBRAE, tudo bem? Do SENAI. Boa tarde, tudo bem? Vamos olhando, o senhor olha para essa câmera, eu olho para aquela câmera lá, aqui é o programa O Povo na TV e a gente vai estar tratando aqui agora com o seu Edmundo, do centro de treinamento do SENAI em Palmas e vai falar para nós sobre cerca de 600 vagas dos cursos técnicos de qualificação profissional que o SENAI está oferecendo em Palmas, Gurupi e Araguaína. Grande oportunidade, né? Só não qualifica quem não quiser. Exato, nós estamos oferecendo cursos técnicos e cursos de qualificação semipresenciais. Quais áreas? São áreas de TI, informática, assistente administrativo, área de segurança do trabalho, mas qual o grande diferencial de um curso semipresencial? É que a pessoa, ela pode estar fazendo esse programa na sua própria residência, na modalidade à distância, por isso semipresencial, e só vai ao SENAI uma vez por semana, em um turno. Então aquela pessoa que está desempregada, que precisa se inserir no mercado de trabalho, que quer buscar uma oportunidade de se qualificar, ela não vai ter nem aquele custeio de passagem, do transporte, de ir todos os dias para uma unidade para obter essa qualificação. Muito bem, ó, o que o Edmundo está explicando aqui, gente, é importante para você que mora próximo desses polos, Gurupi, Araguaína, Palmas. Vamos supor, você mora em Miracema, o pessoal de Miracema nos acompanha agora, o pessoal de Porto Nacional nos acompanha. Vir uma vez a Palmas por semana para se qualificar, né, não é pesado não, não há desculpa não, né? Então, se fosse todo dia ficaria difícil, mas o pessoal de Paraíso, o pessoal de Barrolândia, Miracema, Tocantinha, o pessoal de Porto Nacional pode vir fazer esse curso em Palmas. E a melhor notícia eu deixei para o final. Qual? É porque a maior parte desses programas são gratuitos. Então, aqui em Palmas mesmo nós temos uma oferta de montador e reparador de redes, a parte de assistente administrativo, assistente de recursos humanos, 100% gratuitos. Agora, as vagas são limitadas. Então, a pessoa que está interessada agora, que está nos vendo nesse momento, comparece à unidade do Senai, portando os documentos de identidade, CPFs, documentos pessoais e um comprovante de residência para efetuar a sua matrícula. Edmundo, quais são as pessoas que podem estar fazendo a matrícula, estar procurando... Qualquer pessoa, a partir dos 16 anos, a partir do ensino fundamental completo. Então, é uma grande oportunidade para quem vai cursar os cursos técnicos que são na cidade de Araguaína, aí sim é preciso o segundo grau completo. Lembrando que esses são gratuitos. Os cursos técnicos são pagos e os cursos de qualificação aí nós temos uma oferta imensa gratuita. Quais são os de maior destaque? Os cursos técnicos que são pagos e os de qualificação... Técnicos pagos, os cursos na área de eletrotécnica e de segurança do trabalho. Eu estou aproveitando para tocar no assunto, porque às vezes a pessoa quer se qualificar, quer fazer um curso técnico. Exato. Então, já aproveita a entrevista de segurança no trabalho. Segurança do trabalho e eletrotécnica nessa modalidade semipresencial. Muito bem. Para os cursos de qualificação, eu destacaria aí a parte de eletricidade, administrativo, informática, que são programas que ele consegue também aí uma boa inserção no mercado de trabalho. Agora, Edmundo, aproveitando a sua experiência aqui, toda a sua bagatela de conhecimentos dentro do Senai, por que é importante as pessoas estarem se qualificando? Por que é importante um curso técnico nos dias de hoje, nessa competitividade do mercado de trabalho? Ou vale ficar lá no sofá dizendo assim, ah, não tem emprego, está tão ruim, está tão difícil? Olha, tem muita posição na indústria, inclusive não existe uma indústria que eu visite aqui no Estado que não dependa e que não esteja procurando um profissional com formação técnica. O que falta é mão de obra qualificada. Então, agora é o momento, inclusive nesse momento de retomada da economia, para a pessoa se qualificar, ter uma formação que diferencie esse profissional no mercado de trabalho, porque ele vai ter uma inserção muito rápida no mercado. Inclusive, um dado que eu trago, pesquisa que a CNI faz, 95% das empresas, ela prefere um aluno que é egressa do Senai. Então, é uma boa porta de entrada aí no mercado de trabalho. Muito bem, eu conversei com Edmundo Franco, gerente do Centro de Treinamento do Senai em Palmas, trazendo para você aí uma novidade, trazendo notícias que pode ser a solução para você que está aí à procura do emprego, à procura de se qualificar, de se melhorar, até você que está trabalhando. Ter conhecimento nunca é pouco, tá gente? Você tem um, dois, três diplomas técnicos, às vezes tem até curso superior, quer fazer um curso técnico, a oportunidade sua é agora, procura o Senai. Palmas, Gurupi, Araguaína. Liga para o seu parente lá em Araguaína, liga para o seu primo lá no Gurupi e avisa que está tendo essa oportunidade. Edmundo, muito obrigado. Uma boa tarde. Eu que agradeço, só vou deixar o site senaito.com.br. Dá uma entrada lá que tem toda a programação disponível. Muito bem, eu acompanho o senhor aqui. Obrigado, volte sempre.